Olá a todos, então nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre o e-book, a organização do material que nós vamos utilizar do início ao fim da nossa disciplina. Então o título do e-book é Ensino de Ciências na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Princípios, Estratégias e Prática Docente. O e-book está organizado em cinco grandes tópicos de discussão. O primeiro, o ensino de ciências no Brasil, contextualização histórica e desdobramentos atuais. O segundo, a alfabetização científica e o ensino de ciências, a relação entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. O terceiro tópico, a formação, os saberes e as metodologias, enfocando os encaminhamentos metodológicos a partir da abordagem da história da ciência, a abordagem temática e a experimentação no ensino de ciências. O quarto tópico são as possíveis atividades que podem ser realizadas na disciplina de ciências e o foco desse capítulo é a discussão sobre a feira de ciências. Como que nós podemos propor uma feira de ciências na escola? E o quinto tópico trata sobre a base nacional comum curricular e os conteúdos propostos para o ensino de ciências. Cada tópico do e-book contempla uma unidade de autoestudos da disciplina. Então, no capítulo 1, nós provocamos uma reflexão em torno dos períodos históricos e da evolução das tendências no ensino de ciências. É importante que vocês observem quatro períodos, de 1950, finalzinho de 1950 a 1970, de 1970 a 1990, dos anos 90 aos anos 2000 e, por fim, a partir dos anos 2000, que foi quando os estudiosos da área do ensino de ciências provocaram reflexões bem pontuais sobre a alfabetização científica, a responsabilidade social e ambiental por parte de todas as pessoas na sociedade com o meio ambiente e sobre as transformações produzidas pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Então, são quatro momentos que vão trazer essa reflexão sobre a evolução do ensino de ciências. Num primeiro momento de reprodução, uma concepção de ciência pura, neutra, só para cientistas. Num segundo momento, uma concepção de ciência já mais acessível para nós pessoas, seres humanos normais, alunos da escola. Num terceiro momento, onde essa concepção passa a ser defendida principalmente com a discussão sobre a democratização da sociedade no finalzinho dos anos 80 e, a partir dos anos 2000, onde se defende especificamente sobre a alfabetização científica. No segundo capítulo, tem um sentido de continuidade, onde eu faço uma exposição do conceito de alfabetização científica relacionando as questões da formação cidadã. O que significa isso? Ou seja, enquanto docentes, ao assumirmos a disciplina de ciências na escola, nós precisamos criar condições e possibilidades para que os nossos alunos reconsiderem suas visões de mundo, questionem suas confianças nas instituições ou no poder exercido por pessoas ou grupos, avaliem seu modo de vida individual e coletivo na sociedade e analisem previamente as consequências das suas decisões e suas ações no âmbito da coletividade. Então, o conceito de alfabetização científica, ele está relacionado à formação cidadã, à forma com que nós nos colocamos, nós atuamos no meio onde nós estamos inseridos. O terceiro capítulo, a reflexão pauta-se na compreensão de que nós, enquanto professores, nós não temos uma receita, uma fórmula mágica que torne o ensino de ciências mais interessante, mais prazeroso, mais divertido na sala de aula. Nós não temos essa receita. Nós não somos técnicos e também não somos mágicos do ensino. Na formação inicial, é possível nós construirmos alguns conceitos para nortear o nosso planejamento docente e pensar alguns encaminhamentos metodológicos. Nessa discussão do capítulo 3, a ênfase é para o conceito, aprofundando o conceito de alfabetização científica que nós começamos no capítulo 2, e os encaminhamentos metodológicos pautados na história da ciência, na abordagem temática e nas possibilidades de experimentação na sala de aula com os recursos que nós temos na escola. No quarto capítulo, nós fazemos uma discussão que impulsiona as discussões e ações do âmbito do ensino de ciências para a educação infantil e para os anos iniciais, listando alguns materiais que são importantes para a alfabetização científica. Como, por exemplo, coloco lá no e-book, exemplos de sites, vídeos, materiais com relatos de experiência, periódicos importantes que nós, enquanto professores, precisamos conhecer para realizar o ensino com esse componente curricular. Então, é um capítulo que visa ampliar o universo de possibilidades para o trabalho do professor na sala de aula, fomentando o seu pensar criativo e reflexivo. Entre as muitas possibilidades, a discussão principal é sobre a feira de ciências. As feiras, elas refletem, elas têm no seu sentido a busca e a solução de problemas, a partir de curiosidades que surjam dos alunos. A partir dessas curiosidades, desses interesses, que podem ser, além do currículo que existe para nós cumprirmos na escola, a definição da sua relevância, a pertinência, o encaminhamento metodológico, a forma de apresentação, o tipo de trabalho que vai ser desenvolvido, como ele vai ser comunicado entre os pares e para a comunidade escolar. Então, a possibilidade da realização de uma feira na escola é com o sentido de incentivar a iniciação ao conhecimento científico a partir de um interesse do aluno. E para isso, nós temos alguns passos que nos ajudam a pensar como realizar isso na escola. E o último capítulo, eu apresento a organização curricular para a educação infantil e para os anos iniciais a partir da Base Nacional Comum Curricular. Essa discussão sobre o currículo, ela é extremamente fundamental para a nossa formação, por quê? O currículo é a pedra angular do nosso planejamento. Então, a forma com que nós organizamos, onde que nós nos pautamos para pensar a aula da segunda, a aula da quinta, a aula da outra semana, o planejamento mensal, o planejamento bimestral, o planejamento semestral. Então, é uma discussão que eu apresento para vocês, como que está essa organização curricular, onde o ensino de ciências, por exemplo, aparece lá nos campos de experiência para a educação infantil. Como que ele está organizado para os anos iniciais do ensino fundamental? Quais são as unidades temáticas que nós temos? E como os objetivos são propostos para o desenvolvimento do ensino a partir da Base Nacional Comum Curricular? Nessa discussão, é importante nós termos uma compreensão bem ampla do que trata a base e dos conteúdos para o ensino de ciências. Convido vocês para fazerem a leitura do e-book. O e-book ficou bem sucinto, bem objetivo, mas bem explanativo sobre todas as unidades da nossa disciplina. Então, uma leitura bem importante para a realização das atividades e para o nosso desenvolvimento profissional. Desejo a todos um bom estudo. Música 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 Música